Bom dia, meu caro cidadão de bem. Seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Hoje a gente já começa com uma bomba daquelas grandes. Uma matéria do Diário do Centro do Mundo fala que o TSE beneficiou o Lula graças à cassação do mandato ou da candidatura do Pablo Marçal. E aí ele trouxe uma implicação bem interessante, que o TSE já tinha previsto o Pablo Marçal e que sabia que isso podia prejudicar o Lula. A gente vai falar sobre essa matéria, que para mim é uma matéria bombástica. Outro ponto é que a tensão entre Israel e Irã está cada vez maior. E a maioria, muitos analistas estão apostando sim que uma terceira guerra mundial é possível. Já tem uma pressão há muito tempo falando que vai estourar uma guerra, vai estourar uma guerra, desde quando aconteceu com a Ucrânia, desde quando o grupo Hamas fez aquele ataque lá contra Israel. Mas agora parece que o negócio ficou um pouco mais tenso. Estão falando até em ataques a usinas nucleares por parte de Israel e os Estados Unidos se manifestou. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muita gente pediu para mim entrar na questão da geopolítica um pouco mais. Outro ponto que a gente vai discutir também é uma treta pesada que está acontecendo aqui. A esposa do Ricardo Nunes mandou umas mensagens no privado do coordenador de campanha do Pablo Marçal. Meu irmão, isso deu um BO, o Nunes está pistola com essa situação. E aí, fofoca? Não, é coisa da política. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. E se não gostar do vídeo, manda para algum petista para passar raiva. Bom, e aí tenho que fazer o meu jabá também. Está chegando na reta final, o livro Persuasão Política. Cara, é uma leitura que eu recomendo para quem, sabe, entende o papel de liderança, de liderança na sua comunidade, seja na sua família, seja na sua igreja, na Câmara dos Vereadores da sua cidade, prefeitura, na escola. O livro Persuasão Política, ele vai te ensinar muito a ter um diálogo político para convencer as pessoas. A esquerda é bem pior do que a direita, e que a direita é a única forma da gente ter liberdade. Bom, está disponível para download aqui. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, começando com os comentários de vocês. O Renato, ele escreveu o seguinte, olha, no último vídeo eu falei sobre a Marta Suplicy ter dado uma curtida num post onde tinha uma crítica ao Boulos, e o Renato escreveu o seguinte, a Marta Suplicy coordenava a Secretaria da Agenda 2030 da ONU na Prefeitura. Pesquisem. Olha, para quem não sabe, a Marta Suplicy, ela foi, durante toda a gestão do Ricardo Nunes, coordenadora de uma secretaria do Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes não é segredo para ninguém que ele é defensor da Agenda 2030. Cara, a Agenda 2030 é o que coloca a pauta esquerdista, né? É a Agenda woke dentro do Brasil. E o Ricardo Nunes é um defensor veemente, está no site da Prefeitura, da Agenda 2030. E a Marta Suplicy era responsável por isso. Então, assim, é aquele bom e velho jogo das tesouras. A Marta Suplicy foi lá, está concorrendo com o Nunes, passou isso, com o Boulos, passou isso. Chance dela voltar para a secretaria é grande, tá? É grande. Outro comentário é do Elton. Ele escreveu o seguinte, Putz, cara, não estou entendendo o porquê que a direita bolsonarista está virando as costas para candidatos que têm as mesmas pautas de direita conservadoras. Vocês vão perder, podem ter certeza. E está acontecendo isso mesmo. E aí, eu tive uma notícia maravilhosa, tá? Há um desespero em Curitiba, porque há grande chance da Cristina Grêmio, mesmo sem o apoio do PL, né? Foi abandonada pelo PL e também por outras figuras aí que eu não vou citar o nome agora, porque ofende alguns. Mesmo sem esse apoio, a Cristina Grêmio vai peitar o segundo turno, meu irmão. E tem chance de dar uma reviravolta. O efeito, né, direita está tomando conta do negócio. E a direita está entendendo, não, eu não vou votar naquele candidato que eles me mandam. Eu vou votar naquele que eu quero. E aí, prova mais uma vez, que o que a esquerda falava é que, ah, é tudo gado. Pois é. Está mostrando que não segue berrante aqui, não. A galera está escolhendo por conta própria e está indo para cima e está escolhendo o seu voto de acordo com a sua convicção e com seus valores. Parabéns a quem é de direita e eu tiro o meu chapéu, porque é isso que eu defendo, tá? É isso que eu defendo. Vamos falar de um escândalo pesado do governo Lula? Pois é. Lembra do caso Aniele Franco e o ex-ministro dos Direitos Humanos aí do Lula? Pois é. Aniele Franco, ela fez uma revelação bombástica. Por quê? Ela disse à PF, ela foi dar o depoimento na PF, que o assédio do Silvio Almeida começou lá em 2022. E aí é que entra um boom aqui. A ministra da Igualdade Racial, o governo Lula, Aniele Franco, depois da manhã dessa quarta-feira, a Polícia Federal. Revelando que as condutas inadequadas do ex-ministro Silvio Almeida tiveram início durante a transição de governo. A informação é do site da G1, da Globo. Cá entre nós, desde quando começou a transição, o cara já vinha palpando ela, já vinha partido para cima dela. E aí tem um detalhe. O governo Lula sabia. Todo mundo já discutia que tanto o Lula quanto a Janja já sabia. Isso aí caiu nas redes. Isso aí todo mundo está sabendo. Ficou escancarado. Até teve matéria da Globo falando que o Lula sabia. que a Aniele não falou para não prejudicar o governo, em razão da sua amizade com a Janja. E aí, as verdadeiras, aquelas que realmente estão preocupadas com as mulheres. Porque a maioria, quem está ali dentro da esquerda, dentro do PT, é demagoga. Igual a Janja mesmo. Eu defendo as mulheres. Hora que pega uma mulher assediada. Se fosse um cara de direita, o mundo ia cair na cabeça do cara. Como é um cara de esquerda, não vamos falar disso, esconde. Tem um grupo de colegas advogados aí do grupo Prerrogativas que vivia atacando o Bolsonaro. É misógeno, é taxista, marxista, sei lá o queísta. E aí, agora nesse caso, Silvio Almeida é coleguinha nosso. Vamos falar nada não. Entenderam? Então, assim, é muito seletiva, vamos dizer assim, a indignação da turma da esquerda. Mas tem uma ala que não pensa tão assim. E que está criticando o Lula. E não é à toa que as últimas pesquisas fizeram o Lula despencar. O Lula caiu 13 pontos percentuais no índice de aprovação. Vamos falar do Oriente Médio, né? Pois é, o negócio é o seguinte. Israel está indo para cima. Matéria do Correio Brasiliense. Israel lançou novos ataques contra Beirute. Deixou mais de 46 mortos. Então, assim, o Irã pensava o quê? Que ele ia lá e ia atacar uma enxurrada de ataques contra Israel. E Israel ia ficar rindo, esperando, falando, ah, e ataca de novo? Não. Israel é mais preparado, é mais inteligente, é mais tecnológico. E fez o ataque, matou 46 pessoas. Pois é, só que Israel falou uma coisa que o Biden não gostou muito, não, tá? O Israel ameaçou, falou, não, nós vamos atacar as ogivas nucleares do Irã, né? O Biden não quer ataque de Israel a instalações nucleares do Irã. Até porque Israel ameaçou a destruição em massa contra o Irã. Ameaçou a destruição em massa, falou, não, vocês querem acabar com Israel? Eu vou mostrar para vocês o que acontece com quem se levanta contra Israel. E ameaçou atingir até usinas nucleares, o que é considerado até um crime de guerra, tá? Crime de guerra, não pode. Porque se uma usina nuclear explodir ali, vai matar milhares. É quase uma Hiroshima, né? Nagasaki ali. Então, qual que é o problema disso? Até o presidente Biden se pôs contra isso, né? E o Lula? O Lula, cara, ele já mostrou de que lado que ele tá. Essa publicação é do Gil Diniz, deputado. Ele escreveu o seguinte, ó, o Lula apoiando a galera do terror lá, né? O governo Lula pediu o fim das incursões de Israel no Líbano, mas não falou nada sobre o ataque do Irã a Israel. E aí veio e chamou de novo Israel de governo assassino. Ou seja, comprando o mesmo discurso da galera do Oriente Médio. E, cara, a chance de estourar uma guerra tá cada vez maior. Não é de muita credibilidade, mas vamos falar aqui, né? Revista Fórum, de extrema esquerda. Entenda por que os Estados Unidos apoiam Israel com uma nova guerra mundial. Irã é o limite. O que que tá acontecendo? Esse ataque do Irã fez com que Israel, de certa forma, partisse pra cima. E aí, é inevitável que os Estados Unidos se manifeste. Então, os Estados Unidos se manifestaram falando que estão do lado de Israel. Do lado de Israel, que se Israel precisar, eles vão pôr tropa. Qualquer outro país que entrar ao lado do Irã é o estopim da terceira guerra. Então, assim, Estados Unidos, de certa forma, ele tá contando aí com a possibilidade de uma economia de guerra. Tá? Então, tá pronta pra acontecer isso. Tá? Então, é uma coisa que vai interferir nas eleições norte-americanas. O que que vai acontecer aí, né? Mas, a chance de estourar uma guerra aí tá cada vez maior. E guerra também que tá acontecendo dentro do judiciário, né? O advogado do Daniel Silveira, ele entrou com a representação contra o ministro Alexandre de Moraes na Organização dos Estados Americanos. Nos Estados Unidos, o advogado de Daniel Silveira apresentou uma denúncia contra o Alexandre de Moraes, o Paulo Gonê, por tortura e violação de direitos humanos. Então, agora, ele oficializou. Essa matéria foi publicada ontem na revista Oeste. E essa publicação, né, tem sete horas. Na quarta-feira, o advogado Paulo Faria, que defende o Daniel Silveira, protocolou uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o procurador-geral da República, o Paulo Gonê, na Organização dos Estados Americanos. Além de reconstituir o caso Daniel Silveira, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai do flagrante perpétuo ao inquérito inconstitucional das fake news, o documento de 65 páginas afirma que Moraes e Gonê violaram o Pacto de São José da Costa Rica por torturarem Silveira fisicamente e psicologicamente ao não autorizarem, por exemplo, a progressão de regime. O caso do Daniel Silveira é o caso mais emblemático, né, que nós, atuantes da área de direito, podemos falar. O caso do flagrante perpétuo é uma aberração sem precedentes. É teratológico essa decisão. É uma invenção. Como é que é trefe? Que foi dada por parte do Supremo Tribunal Federal. Vamos ser sinceros. Flagrante perpétuo? Tá bom, então. Então, assim, é absurdo essa situação. Além do que, o próprio Silvio Navarro, o jornalista, ele falou que o Daniel Silveira é um bibelô, né, do Alexandre Moraes, do qual expõe o Daniel Silveira como um troféu, né, e mantém ele dentro da cadeia, porque o cara já tinha que ter saído há muito tempo. E isso, segundo o advogado Daniel Silveira, sem dúvidas, é uma perseguição, né, psicológica, uma tortura psicológica e física, porque ele tá mantido preso ali. Então, é dentro da tortura física também. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da progressão do regime é o Daniel Silveira. Então, depois de tanto imbrógio, se manifestou, apresentou, pagou, pediu mais coisa, fez laudo, depois de, fez outro laudo, agora mandou a PGS manifestar, a PGS manifestou a favor da progressão do regime. A peça publicada na quarta-feira veio depois do ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinar a Procuradoria que pronunciasse sobre mais recente pedido de advogado Paulo Faria e o Sebastião Coelho também, a Paola Silveira e o Michael Robert. No início, o filho, no início, o filho reconhece que a defesa cumpriu as ordens do ministro. Dessa forma, não há mais motivos para a ação não ser apreciada. Moraes, grande chance dele inventar mais alguma coisa aqui, né, e a palavra é essa, inventar mais alguma coisa, para manutenção da prisão do Daniel Silveira. E aí, vamos falar do Pabllo Marcelo. Eu estou deixando para o final, porque tem gente que reclama, é, mas você só está falando de Pabllo Marcelo. Gente, a eleição está na porta, falta três dias, é o que está rolando na mídia, é a discussão do momento, Pabllo Marcelo, a discussão entre o Bolsonaro, inclusive teve até uma treta, onde o Bolsonaro pegou o Zé Truvão e, ó, por estar apoiando o Pabllo Marcelo. Mas nós vamos falar disso no outro editorial. O que eu quero falar é dessa matéria aqui, do Diário do Poder. Essa é a matéria cabeluda. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, beneficiou o Lula em 2022, com veto à candidatura do Pabllo Marcelo. Olha o que que o Diário do Poder falou aqui. Vamos lá. Candidato a prefeito de São Paulo e sensação na campanha, é, o cara se tornou a celebridade da campanha, né, a sensação. Pabllo Marcelo foi a peça-chave nas ações presidenciais de 2022. Logo no início da campanha, a pesquisa data-folha de 18 de agosto atribuía a Marcelo só 1% das intenções de voto. Cerca de duas semanas depois, sua candidatura presidencial seria barrada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Lula foi eleito com vantagem de apenas 1,8% dos votos vados. Com sua capacidade de fazer confusão e conquistar votos, há quem acredite que a candidatura de Marcelo mantida mudaria o curso da eleição de 2022. Vamos pensar sobre isso? Cara, eu acho que essa matéria do Diário do Poder está certa demais. Acertou em cheio e o TSE fez essa análise na época. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, aqui. Aqui era uma candidatura do Nunes contra o Boulos. Do Nunes contra o Boulos. O Nunes representa Bolsonaro. O Boulos representa o Lula. Isso não é novidade para ninguém. Isso aí está... Todo mundo sabia que era essa a representatividade, né? Das eleições que todo mundo acreditava. Só que ninguém imaginava que o Marçal viria. Porque o Marçal era só mais uma piada. Quando tiraram o Salles, o Marçal viu a falha e falou, eu vou entrar na candidatura. E todo mundo pensou, é só mais um idiota. É uma piada. Ok, é só mais uma piada. Está tudo bem. Só que o TSE viu, olha, é uma piada. Essas eleições vão ser apertadas. Imagina se o Marçal conseguia angariar voto. Tanto de uma ala da direita, do Bolsonaro, quanto da esquerda. E depois declarar apoio ao Bolsonaro, que todo mundo sabia que ele não iria para um segundo turno nas presidenciais. Ou talvez não, vai ver. Acontece igual aconteceu na prefeitura. Mas seguraram o Marçal. E se o Marçal cresce até a ponto de chegar durante o período do segundo turno, ele ia apoiar o Bolsonaro. E todo mundo sabia disso. Então o TSE preferiu cortar o mal pela raiz. É o que aconteceu hoje. O Marçal está arrancando mais votos do Boulos do que do próprio Ricardo Nunes. Você entendeu o tamanho da loucura? Então, a aposta é que sim, houve um benefício aqui ao Lula com a cassação da candidatura do Pablo Marçal lá em 2022. E o que você acha sobre isso? Deixando seu comentário. Você realmente acha que a matéria do Diário do Poder está certa ou está equivocada? Outra treta que aconteceu. Para quem não sabe, esse aqui é o coordenador de campanha do Pablo Marçal. É o Felipe Sabará. Não é Saravá, não. É Sabará. O que aconteceu? A esposa do Ricardo Nunes foi e mandou uma mensagem para o Felipe Sabará. O Felipe Sabará falou, não, tem coisa errada nessa mensagem dessa mulher. O que ela está querendo? E aí resolveu fazer um BO por causa disso. O coordenador de Marçal registrará um boletim de ocorrência contra a mulher do Ricardo Nunes. Regina Nunes escreveu para o Felipe Sabará. Parabéns por sua escolha. Arque com elas. Pois é, o cara aqui falou que isso é uma espécie de um... uma ameaça, né? O Felipe Sabará, que é o coordenador de campanha do Pablo Marçal, abriu o seu direct no privado e estava lá escrito, parabéns pelas suas escolhas. Arque com elas, né? Que é a esposa do Nunes. Sabará, então, respondeu, Por que a mulher do Nunes me enviou essa mensagem no direct? O que seria isso? Depois do ocorrido, o coordenador de campanha de Marçal irá registrar um boletim de ocorrência contra a Regina Nunes. Ao site Metrópolis, Sabará declarou que entendeu a mensagem como uma ameaça. Pois é, e a mensagem foi essa aí, né? Ela mandou. Parabéns pelas suas escolhas. E o detalhe é a foto. É uma foto onde está o Sabará, né? Junto ali do Ricardo Salles e do Pablo Marçal. E, cara, qual o sentido disso? Foi uma ameaça mesmo? Não, você arca com ela. Você vai ver o que nós vamos te perseguir depois. Você verá o que faremos com você. Vocês acham que tem um teor aí de ameaça ou o Sabará está querendo visibilidade em cima disso? O que você coloca no comentário aí? Bom, Por fim, mas não menos importante, pessoal, é o seguinte. Se você ficou até aqui, você está vendo um monte de coisa louca acontecendo, né? No Brasil e no mundo. Não seja refém de um governo. Fica entre nós. Você confia mesmo em deixar todo o seu patrimônio dentro do Brasil? Você confia mesmo em saber que se o governo falar, eu vou caçar o seu passaporte e não deixe você sair daqui mais. Simplesmente não pode sair do Brasil. Você está preso aqui dentro. Então, assim, o que eu recomendo? Estão vendo? Aqui, seja residente do Uruguai e o contato, cara, se estoura uma guerra, vai pegar os jovens, vai mandar para uma guerra. se o governo se torna um governo socialista comunista igual a Venezuela ou igual a Cuba, cara, você vai ficar meio cedo isso aqui. A melhor forma de você se preparar é você ter uma segunda opção, um plano B, uma teoria das bandeiras. Eu fiz isso. E agora eu já estou tirando também o Green Card. Então, eu acabei de tirar a Uruguaia e estou fazendo a aplicação para o Green Card. Qual que é a diferença? A Uruguaia é a mais rápida, é a mais barata e a mais segura de todas. Por quê? O que adianta eu ter um Green Card, estar no Brasil e para poder sair do Brasil ter que pegar um avião se o meu passaporte estiver cancelado? O que adianta eu ter um Green Card aqui e para mim poder ir para os Estados Unidos eu necessitar de escala de voo. O Uruguai é só pegar o carro e atravessar. Então, já facilita muito as coisas. Pega o carro e voo atravesso. Então, sabe-se lá a loucura que pode acontecer nesse mundo. Você imaginava uma pandemia aí da vida? Então, você tendo a documentação para quem não sabe. Isso aqui eu fiquei feio para caramba, mas eu tenho. Então, eu sou residente de Uruguai. É importante você ter um plano B. Outra questão, talvez eu até vou ficar um tempo a mais no Uruguai. O curso de medicina no Uruguai é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. E, cara, você ganha laptop. É um país que não se compara com o Brasil. Você ganha laptop, a educação lá é um outro nível, tem reconhecimento na Europa. Então, assim, um curso de medicina que aqui você paga quase 20 mil reais por mês é de graça. Então, assim, se você tem um filho mais jovem, se acha um neto mais jovem, se acha que é uma boa opção, você entra em contato aqui, conversa com a Fran, minha esposa, e ela vai te dar as orientações. Num futuro não muito distante, a gente também vai estar oferecendo esse processo de green card. Eu estou me regularizando na UAB americana, então estou em trâmite lá para poder atuar nos Estados Unidos também, mas por enquanto é no Uruguai. Então, se você tiver interesse, entre em contato com esse telefone aqui e com certeza você vai ser muito bem atendido. Por fim, não menos importante, o livro Persuasão Política está aqui disponível para você. Cara, é uma formação de líderes para tirar a esquerda do poder. É isso. É um livro que vai te dar persuasão para você chegar em uma discussão, sabe? Chegar em uma pessoa que está ali defendendo que o Lula é o melhor governo do mundo para você sentar com ele e falar é mesmo? Me conta o que aconteceu de bom. Ah, porque ele investiu na educação. Nossa, sério? Nossa, que bom que o Lula investiu na educação. Vamos ver aqui no jornal como é que está aqui o que está falando? Ué, aqui está falando que o Lula cortou verba para a educação, está falando que está pior. é o Lula decepcionou a gente nessa, né? Agora chega num petista e fala cara, o Lula é ruim demais. Você apanha. Então, isso é o poder da persuasão, da retórica, da discussão. Então, esse livro é uma consultoria para formar líderes. É seu papel. Eu comprei a camisa, vesti a camisa, montei um canal do YouTube e hoje eu falo para milhões de pessoas por mês. Qual que é o seu papel? Fala com a sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos, com a sua comunidade e aí para isso você tem que estar preparado. Esse curso, né? Persuasão Política é literalmente, né? Um treinamento para isso. E aí o curso disso, como eu disse para vocês, é honestidade. Ninguém nunca fez isso que eu estou fazendo, né? Está disponível para você baixar e pagar o quanto você acha que vale. Ah, mas Santos, você não vai ganhar muito dinheiro com isso, todo mundo vende o curso. Por exemplo, o Nicolas acabou de escrever um livro agora, o livro do Nicolas custa 90 e tantos reais. Diferente, o livro do Nicolas é um livro grande, é um livro dos pais lidar com os filhos, com capa dura e tal. O meu é um e-book. E sabe, estou mais preocupado com o conteúdo do livro. Para quem ele vai chegar e a mudança que ele vai fazer na nossa sociedade. Bom, obrigado pessoal. Fica com Deus, né? E eu vejo vocês no próximo editorial. Obrigado.